Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Lidia Montoro, sou professora da Fiel Barbantes. Vamos agora para mais uma videoaula? Na aula de hoje, vamos aprender a confeccionar esta costureira ou crocheteira em crochê. Ela é toda feita com a técnica do amigrume e a medida final é de 26 cm de altura. Eu vou estar utilizando o Fiel Glitter nessas duas cores. Esta cor vai ser meu avental e esta cor aqui vai ser a roupa da minha boneca. O glitter da Fiel, ele é um barbante, numeração 4. Ele tem a tex 590, 130 gramas, 215 metros e 85% de algodão, no mínimo, aqui na sua composição. E ele tem esse lorex que faz ficar um fio super bonito, deixando aí as nossas peças com toque bem especial. Então, eu vou estar utilizando ele nessas duas cores. E eu escolhi aqui, no Extra Kids, que é o nosso produto 100% algodão. Ele é um fio que tem a tex 516, 250 metros, 130 gramas. Eu vou estar utilizando aqui para a pele o bege e para fazer a parte do cabelo, o telha. Tá legal? Tesoura para os seus arremates, agulha para crochê 2,5 mm, um par de olhos de trava de segurança, numeração 9. Eu vou estar utilizando todo o preto. Uma meadinha de fio mais fino branco, vermelho e preto. Essas cores são para profundidade nos olhos, bordado dos cílios e boca. Vou estar utilizando um par de meia pérola, para colocar brinco na minha boneca. E uma cola pano, para estar colando a minha pérola. Além dessas partes, você pode separar também aí, a sua agulha de tapeçaria, agulha para bordado, marcador de carreira e os seus alfinetes. Essa parte aqui é sempre importante a gente ter por perto. Vou estar utilizando para a base isopor. Uma plaquinha dessa de isopor, você vai precisar só de um pedacinho. Para colocar na parte de dentro, nós vamos precisar dar peso. Então, você vai separar aí um saquinho bem resistente e peso para colocar dentro dele. Pode ser grãos de arroz, pode ser areia para aquário, areia daquela de construção. Então, o importante é que dê peso e que não seja grãos grande, para não ficar volumoso na tua peça. E para dar a sustentabilidade aí no pescoço, você vai precisar de um pequeno pedaço de feltro. Meu suporte para novelos e cone da Fiel Barbantes vai estar me acompanhando durante a produção. E você pode separar também um pouco de fibra para enchimento. Nós vamos precisar da fibra para colocar dentro da cabeça da nossa boneca. Vamos conferir, então, agora, todo o nosso passo a passo. Vamos, então, dar início. Nós vamos começar aqui colocando o suporte para novelos e cone da Fiel. E vamos começar a trabalhar pela cabeça. Então, eu vou colocar aqui o meu fio no meu suporte, pegar aqui a minha agulha 2,5. Você pode estar usando a 2,5 ou a 3, que vai dar certo. E você pode separar aí também o seu marcador de carreira para te auxiliar. Então, tá. Primeira volta da cabeça. Nós vamos começar assim com o anelzinho mágico. Aqui, nós vamos abrir espaço para colocar a agulha, buscar o fio por dentro. Laçou, fechou. Tendo aqui, então, o nosso anel mágico, a primeira volta da cabeça será feita com seis pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui. Um. Dois. Opa. Três. Quatro. Cinco. E seis. Quando você for fechar esse anelzinho, você não vai apertar muito. Por quê? Você vai precisar agora, na segunda volta, colocar um aumento em cada pontinho desse. Se você fechar ele aqui por completo, ele aperta demais os pontos, e você não consegue colocar a agulha pra trabalhar nele. Então, você vai vir assim, ó. O primeiro ponto. E trabalhar aqui, dois pontinhos baixos nele. Você vem em busca, um e dois. Ou seja, tem um aumentinho. Segunda volta é feita com seis aumentos de pontos baixos. Eu vou trabalhar aqui, então, um aumento pra cada ponto. Eu quero adiantar pra vocês, que a cabeça da nossa boneca e o cabelo vai ter a mesma quantidade de voltas na parte do aumento. E nós só vamos fazer a troca de cor. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui com vocês, até a nossa volta de número nove. Quando você for fazer o cabelinho, eu já vou voltar com vocês na volta de número nove. Você vai fazer essa repetição aqui, tanto na cabeça, quanto na cor do cabelo. Veja só. Trabalhei aqui seis pontos de aumento, ficando com 12 pontos. Eu pego esse fiozinho do início e puxo, pra completar de fechar aqui o meu miolinho. Fechou bem? Ok. Vou colocar o meu marcador. Terceira volta. Um ponto e um aumento em toda a volta. Um ponto. E um aumento. Eu vou fazer isso por seis vezes, até eu ficar com 18 pontos. O que nós fizemos no início da volta, nós vamos assim até o final da carreira. Já estou aqui com os meus 18 pontos. E vamos, então, para a próxima volta. Vamos fazer agora a quarta volta. Eu começo colocando aqui um aumento, ou seja, dois pontos no mesmo lugar. E na sequência, dois pontos sozinhos. Um e um. Vou repetir. Um aumento. Um e um. Eu vou fazer isso até eu ficar com 24 pontos, que vai ser em cima deste ponto aqui. Vamos dar início, então, a nossa quinta carreira. Ela será feita com três pontos na sequência. E no próximo ponto, um aumento. Então, essa quinta volta, ela será feita de três, em três pontos. E entre eles, um aumento de ponto baixo. Lá no final da quinta volta, você vai ficar com 30 pontos baixos. Vamos dar continuidade. Sexta volta, vamos começar colocando um aumento. Na sequência, será feito quatro pontos baixos. A partir de agora, é só repetir. Na sexta volta, você vai ficar com 36 pontos baixos em toda a volta. Sétima volta, vamos começar colocando um aumento. E na sequência, cinco pontos baixos. Novamente, é só repetir. Você coloca o seu aumento, os seus pontos, e vem trabalhando até chegar aqui no pontinho que está o seu marcador. Nossa oitava carreira, ela vai ser de seis pontos e um aumento em toda a nossa volta. Então, vocês podem ver que a nossa cabecinha, ela só está alternando entre começar com a sequência de pontos ou começar com o aumento. Mas lá embaixo, nós começamos com um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Depois, foram dois pontos e um aumento, três e um aumento. Nós já chegamos ao ponto de fazer seis pontos e um aumento. A última volta, que vai ser a volta de aumentos, ela será feita com sete pontos, opa, e um aumento. Então, quando você terminar essa volta aqui com seis pontinhos e um aumento, que é a volta de número oito. A sua volta de número nove, você começa colocando um aumento, sete pontos. Um aumento e sete pontos. Neste ponto de ter um aumento e sete pontos, você vai ficar com 54 pontos baixos, certo? Então, a sua última volta de aumento é a volta de número nove, sete pontos e um aumento, total de 54 pontos. A sequência seguinte será da volta de número dez até a volta de número dezenove, 54 pontos. Então, você vai trabalhar pontinho em cima de pontinho, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Completar a minha volta de seis pontos e um aumento, ficando com 48 pontos. Vou trabalhar sete pontos e um aumento, ficando com 54 pontos. E depois, eu vou fazer a volta dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. São dez voltinhas com 54 pontos. Aí sim, eu retorno com vocês, porque vamos começar a fazer a diminuição. Depois de ter feito aqui as dezenove carreiras, é assim que vai ficar. Eu coloquei aqui um pedacinho de fio de uma outra cor, pra ficar mais fácil. E a partir daqui, eu saí contando, até chegar aqui na carreira de número dezenove. Nós vamos fazer uma pausa agora, antes de começar a diminuir. Pra colocar os olhos de trava de segurança. E também, fazer a parte do bordado. Apenas o nariz vai ficar pra depois, mas nós não precisar cortar o fio agora, e depois fazer o nó no nosso trabalho, tá certo? Então, pra colocar os olhos de trava de segurança, eu costumo pegar aqui uma agulha mais grossa do que eu estou trabalhando. Vou vir aqui embaixo, e vou contar até chegar na volta doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Entre a volta de número doze e número treze, eu vou colocar essa agulha aqui mais grossa, e abrir espaço. Pra entrar justamente aqui, nesse buraco que fica o meu olhinho de trava. Eu coloquei o pretinho, mas você pode colocar o que você gostar. A partir de agora, eu conto oito pontos, e entre o nove e o dez. Eu vou deixar aparecendo aqui, oito pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E entre o nove e o dez, eu vou fazer a mesma coisa. Aí, você vai observar se ficou o olho do tamanho que você quer. Aqui, eu achei oito pontos de espaço um tanto bom, porque vai ficar depois. Três pontos pra cá, três pontos pra cá, e dois pontos vai ser o narizinho da nossa boneca. Antes de colocar a trava, eu já vou tirar esse fiozinho daqui. Aqui, eu venho com o meu bordado, tá? Então, assim, é opcional você bordar agora ou depois. Então, deixa eu puxar aqui essa argola um pouquinho maior, pra não ter risco de soltar. O que eu vou fazer? Cada olhinho, eu faço igual, ok? Então, eu vou tirar essas coisinhas aqui do meio, pra não atrapalhar a imagem. Você vai colocar aqui, imaginando que tem um X no seu trabalho. Então, neste momento, você vem com o fio branco, vai imaginar que tem um X aqui dividindo o seu olhinho. Você vai colocar a ponta da agulha aqui, e vai sair com ela aqui, em um quarto do olhinho. Coloca aqui atrás. Sai bem próximo. Essa hora aqui, é um pouquinho chato. Porque você não tem o olhinho apertado aqui, pra você poder marcar. Então, você aperta ele pra trás, e coloca o fio. Veja se ficou do jeito que você gostaria. Olha só. Não pode deixar ele entrar. Com a outra agulha, que eu já estou aqui, eu vou vir daqui, até onde eu parei aqui com o meu branco. Então, eu vou pôr a agulha aqui. Vou ajeitar, pra não dar um nozinho antes da hora. Novamente, aperta o olhinho, desce com esse fio, até chegar aqui. Daqui, eu vou usar esse X que está perto, e vou parar com a agulha aqui em cima, e depois aqui embaixo. Pra poder fazer os cílios. Então, eu venho daqui, posicionei, volto com a mão aqui dentro, organizo, e começo a puxar o meu fio. Então, aqui, eu já desenhei em cima. Vou descer aqui, e depois vir pra cá. Veja só. Sempre organizando e apertando. Viram que o meu fiozinho branco entrou? Depois, eu vou trazer ele pra fora novamente. Isso acontece porque nós não estamos colocando a trava. Então, o olhinho, ele solta. Se você coloca a trava, você não consegue chegar bem pertinho do olhinho. Então, é mais fácil você organizar aqui agora. Por isso que eu trabalho com duas agulhas, ó. Você solta aqui, organiza, pega aqui e organiza. Você tá vendo? Aí, agora aqui, você organiza o branco. Organizou o preto. E já fez, então, os seus dois seios. Você pode fazer mais um também, se você quiser. Tudo depende do seu gosto. Olha só que legal. Já temos aqui os dois seios. E eu vou colocar ainda mais um. Vou sair com a agulha aqui e descer. Então, eu vou colocar a agulha aqui em cima. E vou descer aqui. No mesmo cantinho. Se você coloca a trava, ela não te deixa você chegar tão pertinho. Olha só. Depois de ter feito isso, você coloca a trava e repete do outro lado. Eu vou fazer isso. Arrematar o meu fio. Retorno com vocês para fazer a volta de número 20. Cílios prontos na nossa boneca. Dando continuidade. Vou colocar aqui o meu marcador. O que vamos fazer agora é o efeito contrário. Nós fizemos aqui a última volta de sete pontos e um aumento. Vamos começar aqui fazendo sete pontos e uma redução. Um. Esta é a volta de número 20. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Para trabalhar a diminuição, nós vamos pegar duas alças do ponto do lado de fora. Segurar assim na agulha. E aqui, trabalhar o nosso ponto baixo. Ou seja, trazer o fio pra frente e fechar. Isso aqui é feito uma diminuição. Então, vamos seguir a sequência. De um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e uma diminuição. Novamente, ó. As duas alças de fora. Laça o fio, traz pra frente. E fecha aqui o ponto baixo. No final desta volta, vamos ficar novamente com 48 pontos baixos. Esta próxima volta é a nossa volta de número 21. Ela vai ser feita seis pontos e uma diminuição, até ficar com 42 pontos. O que nós vamos fazer é dar uma quebrada nessa quantidade de pontos, pra não ficar marcando aqui diminuição em cima de diminuição, tá? Então, observa. O início será três pontos na frente do marcador e os últimos três pontos vai ficar aqui no final. Então, eu vou fazer um, dois, três, uma diminuição. E a partir de agora, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, uma diminuição. E repito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A diminuição. E assim, eu vou fazer até o final. Vai dar cinco vezes. E aqui no final, depois da última diminuição, vai me sobrar três pontos, que é a sequência aqui, junto com esses mais três, tá? Então, quando você terminar aqui, vai sobrar os últimos três pontos. Aí, você vai fazer ponto sobre ponto. No final da volta 21, você vai ficar com 42 pontos baixos. Para não ficar dúvida, eu voltei aqui com vocês no final da nossa volta de número 21. 21. Eu tô tirando o marcador, vou fazer os últimos três pontinhos baixos. Pronto. Fiquei aqui com a quantidade de pontos que eu precisava nessa volta, que era de 42 pontos. A volta de número 22, ela vai ser feita cinco pontos na sequência. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma diminuição por toda a volta, ficando com um total de 36 pontos baixos. Volta de número 23, será feita com quatro pontos e uma diminuição, até ficar com 30 pontos na volta. Mas, vamos fazer ela quebradinha do mesmo jeito. Então, eu vou trabalhar dois pontos aqui no início. Uma diminuição. Sequência de quatro pontos e uma diminuição por toda a volta. E no final, faço os últimos dois pontos que vai faltar. Assim, eu fecho a carreira com 30 pontos baixos. Volta de número 24. Vamos trabalhar três pontos e uma diminuição por toda a volta, ficando com um total de 24 pontos baixos. Eu vou seguir aqui a sequência de três pontinhos, uma diminuição, e sigo três pontos e uma diminuição por toda a volta. Vou ficar com 24 pontos. E a volta de número 25, nós vamos trabalhar dois pontos, uma diminuição por toda a volta, e ficar com 18 pontos baixos. Volta agora, de número 26, nós vamos trabalhar 18 pontos, ou seja, ponto sobre ponto. Volta de número 27, será feita com um aumento. E dois pontos baixos. Vou seguir fazendo um aumento de dois pontos baixos, ficando com um total de 24 pontos. Volta agora, de número 28. Vamos trabalhar três pontos baixos e um aumento por toda a volta. E assim, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Volta de número 29, nós vamos trabalhar aqui, nove pontos e um aumento. Vamos ficar com 33 pontos baixos. Eu vou trabalhar aqui a minha sequência de nove pontos e um aumento. Fico com 33 pontos na volta de número 29. E a volta de número 30, é a volta maior aqui da base do nosso corpinho. Ela será feita com 10 pontos e um aumento, e vai ficar com 36 pontos baixos. Vou fazer essas duas voltinhas. Agora, o que nós vamos estar fazendo? Chegamos, então, na volta de número 30, com 10 pontos e um aumento, ficando com 36 pontos baixos. Correto? Nós vamos cortar aqui o nosso fio. Daqui onde estamos, tiramos da agulha, colocamos a agulha de trás pra frente, pula um ponto, vindo da frente. Você vai pegar essa linha e levar lá pra trás, aqui com a pontinha da sua agulha de crochê. Assim. Vai voltar aqui, ó, nesse último pontinho pronto, de trás pra frente, vai colocar a agulha no meio do ponto. E vai passar novamente a ponta daqui pra trás. Pode puxar. Nós continuamos aqui com a marcação de 36 pontos, e aqui a troca de cor vai ficar bem superficial. Então, o que que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou pegar uma agulha mais fina do que eu tô acostumada a trabalhar. Vou pegar uma laçada aqui de dentro, passar o fio. E novamente, na outra laçada, pegar o fio. E para finalizar, eu passo esse fio aqui dentro. Assim, ele vai ficar bem preso. Pronto. Nós vamos fazer agora a troca de cor para a cor da roupa. Eu vou pegar aqui o meu glitter, no tom mais claro. Vocês vão ver que é um fio bem bonito de trabalhar. Em qualquer lugar, não especificamente aqui, você vai prender o seu fio. Mas, você vai prender só na alcinha de dentro. Olha só. Aqui, eu busco. E na alcinha de dentro, eu prendo o meu fio. Vou fazer agora, a mesma quantidade de pontos que eu tenho. Ou seja, 36 pontos baixíssimos, só na alça de trás. Eu coloco a agulha aqui, busco o fio. Vou no próximo. Agora, começa, olha. Um. Não precisa apertar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E assim, por 36 vezes. Para fazer o ponto de número 36, você vai colocar ele aqui, ó. No mesmo lugar que você saiu, buscar o fio e completar. 36 pontos baixíssimos. Nós vamos trabalhar agora, somente nessa carreira. Nós vamos fazer da volta de número 32 a 37. 32, 33, 34, 35, 36 e 37. São sete carreiras, porém, só esta volta aqui, que vai ser a nossa volta de número 32, nós vamos usar a alcinha de dentro. Então, eu venho aqui, pego essa alcinha de dentro e trabalho o meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo, na alcinha de dentro. E assim, eu vou fazer esta carreira. As demais voltas, as próximas seis carreiras, nós vamos trabalhar usando as duas alcinhas. Da mesma forma que fizemos aqui. Tá legal? Então, eu vou continuar aqui. Vou colocar o meu marcador e faço aqui a minha sequência de sete carreiras. Prontinho. Fiz aqui, então, as minhas sete voltas. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora. Você vai alongar aqui o seu fio pra não escapar. Nós vamos começar a colocar o enchimento e também o nosso feltro. Essa tirinha aqui de feltro tem cerca aqui de 10 cm por 15 cm, tá? Você pode usar bastão de cola quente, pode usar algo de plástico pra colocar dentro. Sempre pensando, quando a pessoa for lavar a peça, o que vai acontecer com o que você está colocando dentro, tá? Então, aqui, você vai pegar e vai fazer um tubinho. Esse tubinho, ele vai ajudar a sustentar a cabeça da boneca. E conforme o tempo for passando, não vai deixar ela ficar molinha. Feito isso aqui, você aproveita aqueles fios que você costurou o olhinho. E aí, você vem aqui, dá um nózinho enroladinho, vai ficar bem firme. E vai fechando. Olha só. Nem precisa da agulha. Eu vou usar esse outro aqui também. Vai chegar até lá no final. E não se preocupe, porque isso aqui vai ficar na parte de dentro. Não vai mostrar na sua peça, no seu trabalho, nos acabamentos. Ok. Chegou aqui assim no final. Deixa eu pegar aqui a pontinha. Pronto. Assim não vai ficar abrindo lá dentro, certo? O que você vai fazer agora é ir colocando a fibra lá dentro. E antes de você se certificar que vai ficar a cabecinha bem firme, a quantidade ideal pra você colocar aqui dentro, é quando você aperta, a peça não amassa, mas não pode abrir seus pontos, tá? Então, você vai colocando assim o enchimento. Eu vou colocando sempre assim por partes. Você pode pegar aqui a sua tesoura e ir colocando nas laterais. Depois que você sentiu que tá um tanto bem legal, você vai vir e vai colocar o seu feltro aqui. Então, você vai empurrando assim o enchimento pra ir pra lateral. E aí, por último, vai encaixar aqui no meio o nosso feltro, tá? Então, ele tem que pegar assim, ó. Cerca de um tanto da cabeça e um tanto do corpo pra dar estabilidade aqui. Eu vou terminar de encher. Pronto. Coloquei aqui. O feltro ficou bem preso entre o enchimento. E a cabecinha, ela ficou bem durinha, porém, ela não abre os pontos, estão vendo? É assim que você precisa deixar a sua. Nós vamos agora, está fazendo o narizinho, e depois vamos dar continuidade aqui embaixo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o fio da cor da pele. Vai dar um nó. E vai passar aqui por dentro. Nós vamos aparecer com esse fio aqui em cima. O olhinho está nesta volta, nós vamos fazer aqui mesmo, nesse espaço, tá? Lembra que colocamos oito pontos aqui. Então, vai ficar três pontos para a direita, três pra esquerda, e o nariz vai ser bordado nesses dois aqui. Então, você coloca a agulha lá embaixo, para aqui, busca o fio. Muito cuidado nessa hora, porque nós queremos travar o nó lá dentro, mas não queremos trazer enchimento junto. Então, você vai puxar o nó e entrou, seu fio travou. Toma cuidado agora, pra você não tirar enchimento daqui de dentro. Se você ver que está saindo alguma coisinha, você já vai removendo, está vendo? Então, agora, com delicadeza, você vai fazer um traço, ocupando dois pontos. De lá pra cá. Assim. E o nosso nariz agora vai ser preenchido. Eu vou bordar assim, de cabeça pra baixo, porque fica mais fácil pra eu segurar. O que que eu vou fazer? Eu vou passar a agulha nesse risquinho que eu fiz, várias vezes assim. Então, eu apoio com o dedo, pro risquinho não ficar frouxo. Passei uma. Duas. Vou organizando aqui o fiozinho, ó. Três. Lá naquele risquinho que ficou deitadinho. Quatro. Cinco. Seis. Vou organizando aqui o fiozinho. Vou fazer mais dois. Seis. Então, eu passo aqui o fio por baixo. Esses últimos dois são mais chatinhos de colocar aqui dentro. Aí, você solta assim um pouquinho o ponto. Aperta, empurra. E o último. Eu vou colocar aqui oito vezes. Você pode fazer mais ou menos. Está vendo como fica o nariz? Olha só. Fica delicadinho aqui na frente. E aqui, ele fica volumoso. Então, não fica aquela cabecinha completamente redondinha. Terminou aqui os oito pontos. Viu que não está torto? Você coloca a agulha aqui mesmo onde você parou. Passa ela aqui dentro do enchimento. Empurra. Aqui, você busca a ponta. E já pode arrematar o fio. Olha só. Ele... Ah, tomem cuidado, gente. Olha aqui. Um detalhe. Deixa eu passar pra vocês. E tirar aqui antes que eu estrague. Toma cuidado que aqui dentro tem aquele nosso feltro. Então, na hora de guardar o fio, você vai pegar só na fibra. Se não, ó, a agulha não sai do outro lado. E sempre tomando cuidado aí, pra não puxar enchimento pra fora. Uma vez. Entra no mesmo lugar. Sai bem distante, sem pegar o feltro. Ó, com cuidado. Duas vezes. Pronto. É o suficiente pra esse fio entrar na fibra e não soltar. Ah, apertei aqui, a pontinha entrou. E já temos o narizinho. O que nós vamos fazer agora aqui nessa carinha, vai ser só no final. Então, você vai dar as características da sua boneca. Com ou sem sobrancelha. A minha vai ser ruivinha, então, ela vai ter umas sardas. Eu não coloquei na lista de materiais, mas você pode separar um fiozinho pra nós fazermos uma boquinha. E também, um blush de maquiagem, pra dar umas batidinhas aqui e dar uma corada nela, tá? Então, agora, vamos continuar todo aqui o nosso corpinho. Seguindo. Da onde paramos, volta 37. Volta agora de número 38, vai ser feito com 10 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 33 pontos. Vou trabalhar, então, esta sequência aqui. Volta agora de número 39, repete 33 pontos baixos. Volta agora de número 40, ela vai ser feita nove pontos e uma diminuição. Nós vamos ficar com 30 pontos e vamos repetir 30 pontos na volta de número 41. Prontinho. Nós vamos fazer agora a mesma repetição que fizemos na cabeça, certo? Então, nós vamos fazer a volta 42 com quatro pontos e um aumento, quatro pontos e um aumento. Vai ficar com 36 pontos. Se você tiver dificuldade em só ouvir eu dizendo pra fazer, você pode anotar também, tá? Então, vamos lá, bem devagarinho. Volta 42, quatro pontos e um aumento por toda a volta, 36 pontos no final. Volta 43, cinco pontos e um aumento por toda a volta, total de 42 pontos. Volta 44, seis pontos e um aumento por toda a volta, 48 pontos. Volta 45, sete pontos e um aumento por toda a volta, ficando com 54 pontos, certo? E a última volta de aumento será a volta 46. Ela vai ficar com oito pontos e um aumento, e vai te dar um total de 60 pontos baixos. Ou seja, vai estar aqui embaixo, fazendo essa sequência de quatro pontos e um aumento, cinco pontos e um aumento, seis pontos e um aumento, sete pontos e um aumento. Oito pontos e um aumento. Da volta 47 até a volta 78, nós vamos fazer 32 carreiras com 60 pontos. Vai dar aqui uma altura bem boa pra dar aqui a altura total da nossa boneca, tá? Então, depois são 32 voltas de 60 pontos. Eu vou estar adiantando toda essa parte, e volto pra fazer as últimas duas voltas do corpo com vocês. Então, quando chegar na volta 78, você ainda não arremata seu fio, combinado? Vamos adiantar, então, aqui, todo o corpinho da nossa boneca. Prontinho, fiz aqui, então, as minhas sete voltas. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora, você vai alongar aqui o seu fio pra não escapar. Nós vamos começar a colocar o enchimento e também o nosso feltro. Essa tirinha aqui de feltro tem cerca aqui de 10 cm por 15 cm, tá? Você pode usar bastão de cola quente, pode usar algo de plástico pra colocar dentro. Sempre pensando, quando a pessoa for lavar a peça, o que vai acontecer com o que você está colocando dentro, tá? Então, aqui, você vai pegar e vai fazer um tubinho. Esse tubinho, ele vai ajudar a sustentar a cabeça da boneca. E conforme o tempo for passando, não vai deixar ela ficar molinha. Feito isso aqui, você aproveita aqueles fios que você costurou o olhinho. Aí, você vem aqui, dá umas enroladinhas, vai ficar bem firme. E vai fechando. Olha só. Nem precisa da agulha. Eu vou usar esse outro aqui também. Vai chegar até lá no final. E não se preocupe, porque isso aqui vai ficar na parte de dentro. Não vai mostrar na sua peça, no seu trabalho, nos acabamentos. Ok, chegou aqui assim no final. Deixa eu pegar aqui a pontinha. Pronto. Senão, vai ficar abrindo lá dentro, certo? O que você vai fazer agora, é ir colocando a fibra lá dentro. E antes de você se certificar que vai ficar a cabecinha bem firme, A quantidade ideal pra você colocar aqui dentro, é quando você aperta, a peça não amassa, mas não pode abrir seus pontos, tá? Então, você vai colocando assim o enchimento. Eu vou colocando sempre assim por partes. Você pode pegar aqui a sua tesoura, ir colocando nas laterais. Depois que você sentiu que tá um tanto bem legal, você vai vir e vai colocar o seu filtro aqui. Então, você vai empurrando assim o enchimento pra ir pra lateral. E aí, por último, vai encaixar aqui no meio o nosso filtro, tá? Então, ele tem que pegar assim, ó, cerca de um tanto da cabeça e um tanto do corpo pra dar estabilidade aqui. Eu vou terminar de encher. Pronto. Coloquei aqui, o filtro ficou bem preso entre o enchimento. E a cabecinha, ela ficou bem durinha, porém, ela não abre os pontos, estão vendo? É assim que você precisa deixar a sua. Nós vamos agora, está fazendo o narizinho, e depois vamos dar continuidade aqui embaixo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o fio da cor da pele, vai dar um nó. E vai passar aqui por dentro. Nós vamos aparecer com esse fio aqui em cima. O olhinho está nesta volta, nós vamos fazer aqui mesmo, nesse espaço, tá? Lembra que colocamos oito pontos aqui? Então, vai ficar três pontos para a direita, três pra esquerda, e o nariz vai ser bordado nesses dois aqui. Então, você coloca a agulha lá embaixo, para aqui. busca o fio, muito cuidado nessa hora, porque nós queremos travar o nó lá dentro, mas não queremos trazer enchimento junto. Então, você vai puxar, o nó entrou, seu fio travou. Toma cuidado agora, para você não tirar enchimento daqui de dentro. Se você ver que está saindo alguma coisinha, você já vai removendo, está vendo? Então, agora, com delicadeza, você vai fazer um traço, ocupando dois pontos. De lá pra cá. Assim. E o nosso nariz, agora, vai ser preenchido. Eu vou bordar assim, de cabeça pra baixo, porque fica mais fácil pra eu segurar. O que que eu vou fazer? Eu vou passar a agulha, nesse risquinho que eu fiz, várias vezes assim. Então, eu apoio com medo, pro risquinho não ficar frouxo. Passei uma. Duas. Eu vou organizando aqui o fiozinho, ó. Três. Lá naquele risquinho que ficou deitadinho. Quatro. Cinco. Seis. Vou organizando aqui o fiozinho. Vou fazer mais dois. Seis. Então, eu passo aqui o fio por baixo. Esses últimos dois, são mais chatinhos de colocar aqui dentro. Aí, você solta assim, um pouquinho o ponto. Aperta. Aperta, empurra. E o último. Eu vou colocar aqui oito vezes. Você pode fazer mais ou menos. Tá vendo como fica o nariz? Olha só. Fica delicadinho aqui na frente. E aqui, ele fica volumoso. Então, não fica aquela cabecinha completamente redondinha. Terminou aqui os oito pontos. Viu que não está torto. Você coloca a agulha aqui mesmo, onde você parou. Passa ela aqui dentro do enchimento. Empurra. Aqui, você busca a ponta. E já pode arrematar o fio. Olha só. Ele... Ah, tomem cuidado, gente. Olha aqui. Um detalhe. Deixa eu passar pra vocês. E tirar aqui antes que eu estrague. Toma cuidado, que aqui dentro, tem aquele nosso feltro. Então, na hora de guardar o fio, você vai pegar só na fibra. Senão, ó, a agulha não sai do outro lado. E sempre tomando cuidado aí, pra não puxar enchimento pra fora. Uma vez. Entra no mesmo lugar. Sai bem distante, sem pegar o feltro. Ó, com cuidado. Duas vezes. Pronto. É o suficiente. Pra esse fio entrar na fibra e não soltar. Apertei aqui, a pontinha entrou. E já temos o narizinho. O que nós vamos fazer agora aqui nessa carinha, vai ser só no final. Então, você vai dar as características da sua boneca. Com ou sem sobrancelha. A minha vai ser ruivinha, então, ela vai ter umas sargas. Eu não coloquei na lista de materiais. Mas, você pode separar um fiozinho pra nós fazermos uma boquinha. E também, um blush de maquiagem pra dar umas batidinhas aqui e dar uma corada nela, tá? Então, agora, vamos continuar todo aqui o nosso corpinho. Seguindo, da onde paramos, volta 37. Volta agora de número 38, vai ser feita com 10 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 33 pontos. Vou trabalhar, então, essa sequência aqui. Volta agora de número 39, repete, 33 pontos baixos. Volta agora de número 40. Ela vai ser feita nove pontos e uma diminuição. Então, nós vamos ficar com 30 pontos e vamos repetir 30 pontos na volta de número 41. Prontinho. Nós vamos fazer agora a mesma repetição que fizemos na cabeça, certo? Então, nós vamos fazer a volta 42 com quatro pontos e um aumento, quatro pontos e um aumento. Vai ficar com 36 pontos. Se você tiver dificuldade em só ouvir eu dizendo pra fazer, você pode anotar também, tá? Então, vamos lá. Bem devagarinho. Volta 42, quatro pontos e um aumento por toda a volta. 36 pontos no final. Volta 43, cinco pontos e um aumento por toda a volta. Total de 42 pontos. Volta 44, seis pontos e um aumento por toda a volta. 48 pontos. Volta 45, sete pontos e um aumento por toda a volta. Ficando com 54 pontos, certo? E a última volta de aumento será a volta 46. Ela vai ficar com oito pontos e um aumento. E vai te dar um total de 60 pontos baixos. Então, você vai seguir da volta de número 47 até a volta de número 65 pontos sobre ponto. Vai ser um total de 20 carreiras, apenas de 60 pontos baixos. Quando você chegar no final dessa volta, você vai poder arrematar seu fio. Não precisa deixar sobra para a costura, porque vamos fazer já a parte da base. Veja só. Eu adiantei aqui o meu. Olha como ela fica bem bonita e bem grande. Nós paramos aqui na volta de oito pontos e um aumento. Volta 46. Depois da volta 47, eu fiz até a 65 de ponto sobre ponto. Chegou aqui no final, eu cortei o meu fio. Eu vou tirar ele aqui. E nessa hora, nós podemos pegar aqui a ponta da agulha e levar ele lá para trás. Eu deixei esse fiozinho aqui marcando só pra vocês verem. Então, aqui eu já tiro. E lá do ladinho de dentro, nós vamos pegar aqui alguma laçadinha. Você pode pegar uma agulha menor do que você está acostumado. E aqui, você coloca a ponta dela. Busca o fio. E faz como se fosse um ponto baixíssimo. Pronto. Já está colocado aqui dentro. O que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei até aqui, ó. Bem fofo. Só nessa primeira parte do nosso corpo, o enchimento. Tá? Então, aqui não precisa ficar duro. O enchimento vai aqui. Nessa parte aqui de baixo, nós vamos colocar o saquinho e dentro dele o arroz. Mas vamos reservar. Vamos tecer tudo. Depois, nós vamos vir com a montagem. Então, a primeira base está pronta. Vamos reservá-la. A segunda base, você vai seguir o que nós já aprendemos aqui na aula. O que foi que eu fiz aqui? Eu, depois de arrematar o fio, eu comecei tudo de novo. Primeira volta, anel mágico, seis pontos. Segunda volta, seis aumentos. Terceira volta, um ponto e um aumento. Dois pontos e um aumento. Três pontos e um aumento. Quatro pontos e um aumento. Cinco pontos e um aumento. Seis pontos e um aumento. Sete pontos e um aumento. Oito pontos e um aumento. Ficando aqui com 60 pontos. Essa base aqui, ela precisa ser do mesmo tamanho aqui do fundo. Pra nós fazermos essa costura aqui. Tá? Então, você vai fazer essa parte aqui. Nós não vamos precisar mais desse azul. Então, eu deixo ele aqui na minha agulha. Com o meu fio. Na hora da costura, eu já volto com essa parte adiantada. O que nós vamos fazer agora é dar continuidade ao cabelo. Lembra que eu falei pra vocês que eu escolhi o telha? E que as mesmas carreiras que nós iniciamos... Deixa eu pegar aqui o meu crochêzinho. As carreiras que nós iniciamos a cabeça... E nós íamos parar na mesma quantidade... Pra dar continuidade e na sequência, sem ficar repetindo. Então, aqui eu tenho anel mágico. Primeira volta, seis pontos. Segunda volta, seis aumentos. Terceira volta, um ponto e um aumento. Dois pontos e um aumento. Três pontos e um aumento. Quatro pontos e um aumento. Cinco pontos e um aumento. Seis pontos e um aumento. Sete pontos e um aumento. O que eu vou fazer agora é voltar com o meu marcador. E vou fazer mais uma volta. Ela precisa ficar um pouquinho maior do que a cabeça. Pra poder encaixar sem amassar. Então, eu vou vir aqui com a minha agulha de crochê. Coloquei aqui no meu ponto final, certo? Sete pontos e um aumento. Aqui eu estou com 54 pontos baixos. E eu vou trabalhar agora, oito pontinhos baixos e um aumento entre eles. Pra dar um total de 60 pontos. Então, eu vou completar aqui, minha volta de oito pontos e um aumento. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Esta é a volta de número dez. Depois, nós vamos trabalhar uma sequência de dez voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, você não arremata o fio. Que eu retorno com vocês para fazer o detalhe aí da franjinha e depois o nosso querido coque. Pronto. Já trabalhei aqui as minhas dez carreiras de repetição, certo? Deixei o meu marcador aqui embaixo, pra eu depois contar aqui com mais praticidade. O que nós vamos fazer agora é voltar dez pontos, tá? Então, você vai desfazer. Isso mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos trabalhar aqui uma pequena franjinha nesses dez pontos. Então, eu vou laçar o fio. Ou seja, nesta última volta aqui do cabelo, nós temos 70 pontos. Aí, nós vamos fazer dez pontos diferentes. Ponto número um, eu vou trabalhar aqui um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, eu tenho um aumento de ponto alto. No ponto de número dois, eu vou trabalhar dois meio ponto alto. Laço o fio e tiro as três laçadas de uma só vez. Uma vez. Laço. Duas vezes. Ponto um, dois pontos altos. Ponto dois, dois meio ponto. Eu vou pular o ponto três e no ponto quatro eu faço um ponto baixo. Ponto cinco, um ponto baixo. Ponto seis, um ponto baixo. Ponto sete, um ponto baixo. Ponto oito, nove e dez são baixíssimos. Coloca agulha, busca e tira. Coloca agulha, busca e tira. Coloca agulha, busca e tira. Certo? Assim, nós vamos ter essa ondinha aqui do cabelinho. Podemos já cortar o fio. Vou remover esse marcador. E vou puxar esse fio aqui. Pra dar um acabamento mais bonitinho aqui, você vai vir de dentro pra fora no ponto seguinte. E vai levar ele lá pra trás. Esta franja, você pode posicionar onde você quiser. Olha só, como ele encaixa bem certinho aqui. É importante você olhar se você está colocando aqui essa, podemos dizer, essa peruca bem certinha na sua boneca. Eu vou deixar essa marcaçãozinha bem acima do olho. Você tá vendo? Assim. E a minha costura vai começar daqui. Esta parte aqui, ela tem que ficar bem na nuca. Se teu ponto for maior, mais larguinho, você pode fazer uma ou duas voltinhas a menos. Olha só, nós vamos ajeitando aqui, certo? Eu já vou deixar ela posicionada aqui mesmo, nem vou tirar. Pronto, posicionei certo. Ok. Vamos, então, agora, fazer a parte do coque. A parte do coque, nós vamos deixar um fiozinho aqui de início, curtinho, só pra facilitar a hora de arrematar. Laça o fio, depois que fez a torção, e vou trabalhar aqui um total de 40 correntes. Eu vou fazer assim, até dar 40 correntinhas. Cheguei, então, aqui em 40 correntes. Eu vou laçar o fio e vou fazer pontos altos. Vou vir na terceira corrente a contar da agulha. E dentro de cada ponto, eu vou trabalhar aqui dois pontos altos. Então, fiz aqui, olha, dois pontos no primeiro, vou para a próxima. Dois pontos altos no segundo, dois para o terceiro, e assim, até você chegar lá do outro lado dessa corrente. Depois de ter trabalhado dois pontos altos em cada corrente, vai formar isso aqui. Você vai trabalhar duas correntes no final, e vai fechar lá naquele início, onde você torceu o fio e fez aquele primeiro pontinho. Você vai fechar com um baixíssimo. Cortando o fio agora, deixando uma sobra pra você fazer a costura. Você pode posicionar o coque de várias formas. Ou de lado, como eu vou estar fazendo, ou em cima, no topo da cabeça. Você pode fazer bem enroladinho, modeladinho assim, ó. Organizando os seus pontos, fazendo desta forma, ou na hora de você dar alguns pontos. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de torcer um pouco, pra ele formar como se fosse uma flor. Então, do jeito que ela está aqui, você pode colocar aqui embaixo, assim, ó. Ou do lado direito, ou do lado esquerdo, ou aqui em cima, formando coque. Como você gostar, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou colocar deste lado. Eu faço assim. Aí, agora, eu vou começar com essa ponta, e eu uso primeiro os alfinetes pra mim auxiliar. Então, eu vou pegar aqui os alfinetes. Olha só. Na altura do olho, eu travo aqui em cima. E vou fazer uma dobra. Vou travar a dobra. Eu vou formar um círculo com dobras. Então, a dobra, eu ponho pra frente, volto e ponho pra trás. Mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Você vai dobrando o próprio crochê. Vai posicionando aqui, não só para o lado, mas agora você vai chegando mais ao meio. A dobra é feita do mesmo jeito. E aqui no final, você dá uma enroladinha maior. Olha só como fica estilo uma flor. E você olha, vê se tá do jeito que você quer. Estando do jeito que você quer, eu vou te explicar agora a costura. Porque aí, eu já volto com a minha flor costurada, por causa do meu coque, e o contorninho da cabeça também. Então, nós já vamos finalizar aqui com a corteira. Você vai pegar uma agulha de tapeçaria. Vai colocar aqui o seu fio. E a primeira coisa a se fazer, eu prefiro costurar a peruca. Então, eu vou vir aqui nos pontos mais perto, porém, do lado de dentro. Você puxa, só não vai apertar muito. E você volta aqui. Desce no próximo ponto, pega lá dentro o pontinho mais perto. Das duas, uma. Ou você pode costurar tudo isso aqui, ou você pode colar com a sua cola pano, que vai ficar seguro também, dando aí alguns pontinhos nos arremates. Eu prefiro fazer essa parte agora, porque depois, na hora que nós formos finalizar a parte de baixo, ela vai ficar mais pesada e vai ser mais difícil de fazer isso. Então, é mais fácil vir agora. Com calma, você pode colocar a boneca de ponto cabeça. Costura da forma que você achar mais confortável. Então, eu vou fazer esse tipo de costura aqui em toda a volta. E para costurar essa flor coque, eu faço a mesma coisa. Com a agulha de tapeçaria, eu vou focar em prender pontos que não escapem essas dobras. Mas eu não vou chapar ela assim na cabeça, não. Eu quero um volume. Então, ó, a ponta aqui, eu venho aqui na lateralzinha, passo o fio. Vou descer aqui, entro na peruca e saio mais perto. Subo aqui próximo, vou removendo os alfinetes mais próximos. E agora, você vai fazer com calma, sem pressa, esses detalhes. Quando chegar aqui assim na dobra, foca onde tá o seu alfinete, que você vai descer aqui e vai subir lá onde está o alfinete. Desce também aqui. Vai lá pro ponto mais próximo. A dobra vai ficar feita, sem apertar. Viram só? Vem aqui atrás. Pega aqui um pouquinho na bordinha, pega na parte de dentro. Você vai deixar isso aqui bem preso. Eu vou costurar toda esta parte. Vamos agora, então, aprender a fazer o bracinho. Você vai fazer dois bracinhos iguais. Procure sempre fazer braços e pernas no mesmo dia, e um em seguida do outro, se possível, tá? Porque senão, a tensão do seu ponto pode mudar. E com isso, faz com que fique diferente. Então, assim, não vai em enchimento, ele fica um tubinho. E depois, você vai apertar pra formar aqui, então, a palma da mão da nossa boneca. Correto? Vou reservar o primeiro. Vamos lá. Anel mágico. Eu vou fazer assim. Primeira volta, seis pontos baixos. Segunda volta, seis aumentos. Eu vou adiantar essas duas voltas. Na terceira volta, nós vamos trabalhar um ponto e um aumento por bloco. É, um aumento e três pontos por três vezes. Pra ficar com 15 pontos. Então, eu trabalho aqui, um aumento. Um, dois, três. Segunda vez, um aumento. Um, dois, três. Terceira vez, um aumento. Um, dois, três. Nessa minha terceira volta, eu fiquei com 15 pontos. E eu vou repetir agora 15 pontos na volta. Quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, são cinco carreiras de 15 pontos. Nossa volta de número nove. Será feita aqui um ponto e uma diminuição por toda a nossa volta. Nós vamos ficar aqui com um total de dez pontos. Aí sim, isso aqui é como se fosse o punho da mãozinha aqui do bracinho, pra fazer a divisão. E depois, nós vamos subir até a volta de número 25, trabalhando ponto sobre ponto. Então, só recapitulando aqui. Volta nove, um ponto e uma diminuição por toda a volta, dando um total de dez pontos. Da volta de número 10 até a volta de número 25, ponto sobre ponto, dez pontos para cada volta. Chegando no final, você vai fazer um ponto baixíssimo e arrematando o fio, deixando sobra para a costura. Vamos trabalhar agora a orelhinha, e assim nós vamos finalizar com a cor bege. Pra fazer a orelha, você vai deixar um pedacinho de fio, pra você poder esconder com mais facilidade. Você vai voltar, fazendo aqui o seu anel mágico, distorcendo o fio. Aqui dentro, eu vou colocar quatro pontos baixos. Feito, então, os quatro pontos, eu já posso cortar o fio, deixando uma sobra para a costura. E vou puxar aqui. O máximo que eu conseguir. Esta ponta do início, com esta ponta do final, eu vou dar dois nozinhos bem forte. E já está pronta aqui a nossa orelhinha direita e a orelhinha esquerda. A cor bege, já não vamos mais estar utilizando. Então, o que nós vamos estar fazendo agora, vai ser a parte do avental. E nós vamos precisar de duas partes como esta. Então, eu vou pegar aqui o meu glitter azul. Azul, mais escuro. Aqui, eu tenho um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze carreiras com quarenta pontos baixos. Nós vamos ter, isso aqui é a parte do bolso. Então, essa parte aqui, com treze carreiras, e a parte de trás, que é a que eu vou estar fazendo agora com vocês, ela vai precisar ter aqui um total de quinze carreiras, tá? Então, é uma com treze, a outra com quinze, e você não vai arrematar. Você vai arrematar somente essa daqui. Ou seja, coloca quarenta e uma correntes, volta na segunda, ponto baixo em cima de cada corrente, volta e vira, e é o que nós vamos fazer. Primeira parte, doze carreiras, corta o fio. A segunda parte, eu venho aqui, pego o meu azul. Vou fazer aqui as minhas quarenta correntes. Depois de ter feito quarenta correntes, vou fazer mais uma, totalizando quarenta e uma. Vou voltar a partir da segunda, trabalhando um ponto baixo para cada ponto. Chegando aqui no final do cordão, você vai trabalhar uma corrente, virar para o avesso, e trabalhar novamente os seus quarenta pontos. Assim, você vai trabalhar por doze carreiras, arrematar o fio, vai ter uma parte como esta. Este é o bolso maior. E depois, você vai fazer o que eu estou fazendo agora. Agora, vamos fazer um total de quinze carreiras. Pronto, já tenho aqui, então, minhas carreiras feitas. Quinze carreiras. Vamos fazer agora uma corrente, volta dezesseis, nós vamos virar aqui o trabalho, e trabalhar apenas dezessete pontos. Corrente um, dois, três, quatro, cinco. Vou prosseguir até chegar em dezessete. Feito o dezessete, nós vamos pular um ponto, e a partir do próximo, vamos trabalhar, então, uma sequência de dezessete pontos. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer até dar dezesseis. Vou pular um ponto, e vou completar os últimos cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vocês vão perceber que aqui, ela vai começar a entortar, pra dar a modelagem, então, da sainha, ou seja, do avental da nossa boneca. Uma corrente, vira o trabalho. E o que nós vamos fazer aqui, é o seguinte. Se nós tínhamos quarenta pontos, pulamos um aqui, e um aqui, agora, nós temos trinta e oito. Trinta e oito pontos dividido por dois, vai dar quinze, dezesseis, dezessete. Então, eu vou fazer aqui, meus primeiros dezessete pontos. Essa volta aqui, é a volta de número dezessete. Então, eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete. Vou pular agora, dois pontos, e a partir do próximo, eu completo até chegar no final da carreira, tá legal? Volta concluída, você pode pegar agora, aqui, a tua costureira, e você vai posicionar esta parte aqui. Estão vendo como que ela vai ficar? Nós vamos diminuir aqui, mais duas voltas, pra ela acenturar aqui. Então, essa parte, ela vai ficar assim, mostrando aqui, essa outra parte embaixo, tá legal? Nessa volta de base, nós estamos na volta aqui, de número dezessete, com trinta e seis pontos. A volta dezoito, eu faço uma corrente, viro novamente, e vou trabalhar dezessete pontos baixos, pular dois, e lá no final, vai me sobrar dezessete pontos baixos. Só seguir essa repetição. Volta de número dezenove, você vai fazer uma corrente, virar o trabalho, nós estamos do lado direito, corrente, corrente, um ponto, eu vou trabalhar mais cinco. Então, eu tenho aqui, um, dois, três, quatro, e cinco. Eu vou fazer uma diminuição, pegando aqui, ó, os dois ladinhos do pontinho, tá vendo? Opa, gente, perdão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos, nada de diminuição. Pula um. Vamos pro próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pula um. Vai para o próximo. Um, dois. Aqui, nós vamos fazer até o final assim. Dois e três, quatro, cinco, seis. Pula um. Vai pro próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pula um. E vamos completar aqui os nossos últimos. O meu fiozinho enroscou. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Já fechou o que nós precisávamos. Nós vamos agora arrematar o fio. A partir de agora, nós vamos fazer a parte aqui do meio do nosso avental. Então, nós vamos pular aqui dez pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. No ponto de número onze, eu vou aqui colocar o meu fio. Nós vamos trabalhar dez pontos. Então, do jeito que ele ficou aqui agora, eu volto no mesmo lugar, busco o fio, e vou fazer dez pontos nessa carreira, já guardando esse fiozinho aqui que eu amarrei. Então, eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, opa, sete, oito, nove. Já terminei de guardar esse fio. O último ponto, eu não faço ele. Dez. Completei os dez, faço uma corrente, viro o trabalho, para o avesso novamente. Vou vir no segundo ponto, porque a corrente já valeu como ponto, e vou retornar fazendo os dez pontos. Vou trabalhar aqui nove voltas ao todo. Então, essa aqui já é a segunda carreira, de dez pontos. Sendo ele avesso e direito. Avesso e direito. Então, vamos lá completar essa parte. Pronto. Repetir aqui as dez voltas, você também vai arrematar o fio. Nessa hora, você pode decidir se você quer os bolsinhos menores de outra cor. Eu vou fazer apenas um bolso menor. Então, aqui eu venho com o mesmo fio. Vou fazer aqui um nozinho. Vou trabalhar um total de dez correntes. Dez, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dessas dez correntes, eu faço mais uma e volto na terceira. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto. Esse bolso é pequeno, ele é para colocar uma tesoura. Mas, se você quiser colocar uma fita métrica ou algum outro tipo de acessório, você pode fazer ele maior. Você pode aumentar o número de correntes e também aumentar o número de carreiras. Aqui, nós vamos seguir basicamente igual ao bolso, maior. Feito um ponto baixo para cada corrente, faz uma corrente aqui no final, vira o trabalho e repete. Então, para bolsos maiores e menores, é só você fazer a quantidade de correntes que você quer que dê a largura. E depois, vem subindo o comprimento da sua peça com ponto baixo em cima de ponto baixo. Eu vou fazer aqui, um total de oito voltas. Então, essa aqui já foi a segunda. Uma corrente, virei. Terceira, vou fazer até dar a volta de número oito. E aí, eu arremato o fio, deixando sobra pra costura. Chegou, então, a hora da montagem. Eu acabei fazendo dois quadradinhos do mesmo jeito. Dez correntes e oito carreiras. Nós vamos fazer sobreposições. Então, pra ficar mais fácil, você vai pegar o bolso maior, vai colocar ele assim do lado direito, e vai posicionar os bolsos menores. Na hora da costura, você pode usar aí os seus alfinetes pra te auxiliar. Então, aqui eu vou colocar o primeiro, deixando um dedinho pra baixo e um dedinho pra cima de altura. Assim. Venho aqui do outro lado. Pronto. Essa parte vai ser costurada assim. Depois, essa mesma parte vai ser costurada só lateralmente aqui. Um em cima do outro, certo? Eu vou fazer a mesma costura que eu expliquei pra vocês na cabeça. Então, eu vou alinhavar aqui, aqui. E lembrando de deixar as aberturas dos nossos bolsinhos, tá? Pronto. Agora sim. Os bolsinhos estão costurados maior. Os meus menorzinhos. E eu já aproveitei e arrematei todas as pontas. O que nós vamos fazer agora é um contorno. E assim, já vai sair as alças de cima e as alças das costas. Então, você pode começar aqui, ó, onde você quiser. Eu já vou começar aqui pra demonstrar pra vocês. Então, eu vou colocar a agulha aqui no cantinho. Vou amarrar esse fio. Daqui, eu vou sair fazendo 40 correntes. Então, eu vou vir aqui, prendi. E vou fazer uma, duas, três, até dar 40. Quando der 40 correntes, eu volto pra mostrar pra vocês como vai ser o cordão. Cheguei, então, em 40 correntes. Eu vou voltar na segunda. E vou repetir um ponto baixíssimo pra cada correntinha que eu tenho aqui. Com a cada 40 correntinhas que nós fizermos, vamos voltar assim. Um baixíssimo pra cada ponto. Se você quiser um cordãozinho mais grosso, você pode voltar fazendo pontos baixos. Olha só. E vai ficar assim. Então, eu vou fazer até chegar aqui. Voltei com minhas 40 correntes. Eu vou aproveitar pra guardar essa ponta de fio. Vou fazer ponto baixo em cima de cada ponto baixo desse. Então, aqui eu vou fazer um, dois. Vou contornar toda a peça. Quando for ponto baixo, você vai trabalhar um ponto baixo em cima de cada um. Aqui na lateral, vai ser cerca de um ponto por carreira. Olha só, já guardei bastante o fio. Não preciso levar até o final. Já posso estar arrematando esse fio do início. Então, chegou aqui. Vou fazer o último ponto. Para esse cantinho, eu pulo a primeira, segunda carreira. Na terceira, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar aqui na lateral. Eu vou colocando pontos baixos até eu contornar e chegar lá em cima. Cheguei. Vou fazer aqui o último ponto baixo. Então, aqui eu já tenho a cordinha no lado dela. Chegou aqui em cima, vou fazer novamente 40 correntes. Voltar com baixíssimo. Aqui em cima, eu faço meus pontos baixos. 40 correntes. Volto com baixíssimo. Desço com os pontos baixos. Mesma coisa deste lado, pra ficar o cordãozinho. E vou descer e contornar toda a peça. Quando eu chegar aqui, eu posso já estar arrematando o meu fio. Basicamente, já finalizamos a parte do crochê. Nós vamos precisar apenas fazer o babadinho. No caso, colocando o fundo da boneca na saia dela. Pra isso, nós vamos precisar agora montar a base. Então, nós vamos pegar essa outra parte aqui. Você vai pegar essa base que você tem. Vai colocar aqui em cima do seu isopor, do seu acetato. Precisa ser alguma coisa que possa molhar. Quando for lavado. E ao mesmo tempo que seja bem firme. Então, você vai pegar assim, ó. Um lápis ou uma caneta. E vai riscar aqui o molde. E agora, nós vamos recortar. Você vai cortar e depois você vai deixar um pouco menor. Como se tivesse uma carreira a mais aqui, tá? Você pode colar ou não essa parte aqui no lado de dentro. A parte aqui do nosso arroz e do saquinho. Eu vou cortar aqui o meu saquinho. Ele está bem comprido. O que eu vou fazer agora é ir colocando esse arroz aqui dentro. Com a boneca de cabeça para baixo. Então, eu vou deixar a visão agora um pouco mais aberta. Nesse momento, eu vou pegar a boneca. Eu viro ela assim de ponta cabeça. Pego o meu saquinho. A ponta dele, eu vou colocar aqui dentro. Assim. E agora, eu começo a colocar aqui o meu arroz aqui dentro. Você vai colocando o arroz aqui dentro. E é legal você ter uma bolinha assim de fio. Para você apertar com a bolinha de fio. Para que isso? Para você apertar e não amassar a cabeça. Então, assim você vai, ó. Ajustando. E vai vendo se aqui embaixo já chegou ele, tá? Então, vamos chegar aqui por completo. Quando chegar aqui por completo. Você vai colocar essa tampinha. Que você acabou de fazer do isopor. E essa parte todinha, vamos dobrar. Ajeitar ela. Para quê? Eu vou explicar para vocês. E aí, depois vai ficar mais fácil. Você pode cortar a rebarba. Como você achar melhor. Completar com o seu... Olha aqui, eu vou cortar um pouquinho desse saquinho. Porque senão vai ficar muito. O meu arroz, ele vai subir um pouco mais. Ele vai chegar aqui. Então, essa tampa, ela vai estar aqui. Depois, eu vou pegar essa tampa de crochê. Vou usar o ladinho aqui de trás. Tá vendo? Onde nós terminamos. Vou colocar em cima. Por isso que é importante ter a mesma quantidade de pontos. E o que eu vou estar fazendo com a agulha de crochê. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Em cada ponto aqui da minha borda. Chegando no final, eu vou fazer aquele arremate. Tá? Então, basicamente é isso. Você vai encher. O tanto que você achar que vai formando assim o peso aqui dentro. Tá? Nossa boneca está quase pronta. O que eu acabei fazendo aqui? Depois que eu coloquei aqui o nosso isopor. Coloquei o arroz aqui dentro com o saquinho, como eu falei pra vocês. Eu uni a nossa base. Aqui a parte, vamos dizer assim, do vestido. Trabalhei com a mãozinha assim. E fui fazendo um baixíssimo pegando na barra do vestido e na base. Na barra do vestido e na base. E é assim que ele vai ficar costuradinho aqui embaixo. Tá legal? E o isopor é pra ela ficar assim, ó. E quando nós colocarmos de pé a nossa boneca com 26 cm. Ela vai ficar, ó, bem firme, tá? Então, o que que eu fiz além disso? Eu coloquei as orelhas. Duas carreiras abaixo do nariz, como vocês podem ver aqui. Bem rente ao cabelinho, ó. Eu costurei as orelhinhas e costurei uma meia pérola. Essa meia pérola é a numeração 6. Então, ficou parecendo que está com um brinquinho e a meia pérola eu colei. Tá legal? Então, nós já temos aqui os bracinhos. Temos aqui o avental, que você pode ou não estar bordando aqui os bolsinhos do seu avental, ficando à vontade. Outra coisa que você pode fazer é aqui na barra do vestido, você pode bordar também, colocar botões. Fica uma coisa bem legal. O bracinho da nossa boneca, ele vai ficar assim, tubular, com essa bordinha aberta. Nós vamos costurar ele agora. Eu vou colocar um e vocês vão posicionar o outro. Aí sim, por último, nós vamos vestir ela, fazer a boca e as sardas. Então, você vai pegar um bracinho e vai fechar um lado com o outro. Está vendo? Você vai puxar, passa a agulha de tapeçaria no sentido ao contrário, novamente nos outros pontos, e nos últimos dois pontinhos. Então, o que estava aberto ficou fechado, correto? O que nós vamos estar fazendo aqui? Posicionando esse bracinho na base, você vai virar ela assim, e vai posicionar esse bracinho reto. Então, a tua costura aqui vai ser aqui em cima também, tá? Então, aqui nós vamos colocar a agulha assim, voltando. Então, nós vamos colocar o bracinho aqui, posicionar a agulha assim. Ela começa num ponto e sai lá na frente. Aí, você vai empurrar. E vai voltar com a agulha, eu vou colocar assim com a mão, mas eu já mostro certinho pra vocês. Olha lá, como que vai voltar a agulha. Assim. Depois, novamente, no ponto da frente, no ponto da frente do corpo, e a agulha sai assim, ó, lateralmente. Puxou aqui, aqui. Volta novamente para o braço. Depois que você prendeu ela assim, ela já vai estar presa aqui embaixo também. O que nós vamos fazer é costurar nesse sentido, de baixo pra cima. Então, daqui onde estou, eu vou virar ela assim, pra vocês poderem ver melhor. De baixo para cima. Esse cima, ele vai passar dentro do braço. Dessa forma. Puxou, novamente, de baixo para cima. Aí, claro, você vai organizando aí, conforme for melhor pra você. E fica fácil essa costura, é que na câmera é difícil de segurar e mostrar ao mesmo tempo. Mas, ele vai ficar com vários risquinhos como esse. De baixo pra cima, de baixo pra cima. E assim, fica uma costura bem acabadinha aqui, tá? Então, depois de costurar a primeira, você vai costurar a segunda e amarrar, então, o avental nela. Aí, eu volto com vocês pra fazer aqui o detalhezinho. Prontinha! Eu vou segurar assim, pra vocês verem melhor. Olha como fica bem acabadinha. Aqui atrás, temos os lacinhos. E vamos, então, fazer aqui a parte da finalização do bordado. Eu já tenho aqui o mesmo fio do cabelo, a minha agulha. E o que eu vou fazer vai ser algumas sardas. Eu faço de um lado e repito igual do outro. Então, na ponta desse meu fio, tem um nó. Eu venho com a agulha aqui de baixo, e vou sair uma volta, ou uma carreira, abaixo do olho. Você tá vendo? Aí, eu vou puxar aqui o fio, até o nó entrar. Assim, fica com acabamento guardado. Pronto. Já guardei aqui o nozinho. O que eu vou fazer, é dar uma leve torcidinha, assim, no fio, ó. E vou ver se não saiu fibra nele. E na distância de um ponto, vou fazer assim. Pulei um ponto, fiz um ponto, pulei um ponto. Agulha deitada. Puxei. Mesma coisa aqui. Fiz um ponto, pulei um ponto. Viram só? Vou fazer agora, daqui onde eu saí, eu vou levar a agulha lá pra baixo, porque nós temos que fazer umas sardas meio que aleatórias. Então, eu vou descer aqui assim. Observa onde está saindo a agulha. Deixa eu organizar aqui meu fio. E vou fazer cerca também de duas. Do mesmo jeito. Fiz um ponto. Pulei um ponto, fiz um ponto. Vou lá pra carreira de baixo. Mesma coisa. Fiz um ponto. Pulei um ponto e vou fazer no outro. Toma cuidado aí pra não sair um enchimento. Pros seus acabamentos ficarem bem bonitinhos. Olha só. Aí, você vê. O que que eu vou estar fazendo? Mais um pontinho aqui em cima. Então, eu vou ficar com três pontos na primeira carreira. Aqui, eu vou puxar. Vou ficar com três pontinhos aqui na primeira carreira. E vou atravessar a agulha lá do outro lado. Uma carreira abaixo do olho. Viram só? Com uma ruivinha. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Mas, não precisa ser necessariamente a mesma quantidade. Então, eu vou fazer com um. Procura descer já a agulha onde você quer imaginar aí a sarda da tua boneca. Daqui, eu vou descer. Vou vir pra cá. A distância que eu tô sempre pulando um ponto pra outro. Então, aqui eu desço. Pra ficar diferente. Olha só. Eu fiz dois. Tá vendo o tamanho dessa? Muito grande. Aí, eu tiro o fio da agulha. Pego aqui ela. E vou de novo. Aí, eu coloco aqui, ó. Com a distância só de um pontinho. Nessa terceira, eu faço três. E aqui embaixo, pra ficar diferente do outro lado, eu vou fazer só uma. Pronto. Empurro a agulha lá pra longe. Já temos as sardas feitas. Eu volto com a agulha aqui e vou empurrar lá pra baixo da nuca. Pronto. Feito isso aqui, posso já estar arrematando o meu fio. Sardas prontas. Para fazer a boquinha, eu vou dar um nó aqui na ponta do meu fio vermelho. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras abaixo do nariz. O nariz está mirando aqui. Eu coloco a agulha lá embaixo. E vou mostrar pra vocês agora onde é que eu vou fazer. Olha só. Eu vou puxar pro nó entrar. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Uma volta abaixo do nariz. E desço uma carreira. Por que que eu contei cinco pontos? Pra eu descer bem aqui no meio. Então, eu tenho cinco pontos aqui e desci no ponto do meio. Vou puxar o fio. Tá vendo que ficou uma boca reta? Você passa a agulha de baixo pra cima aqui no meio. Olha só. Vai esticar aqui. E vai dar um pontinho aqui embaixo. Desce aqui no mesmo lugar. E aí, você já pode empurrar a agulha lá pra longe. Observa o que vai acontecer com a boquinha. Quando nós fazemos isso, ela dá aquela leve curvadinha. Então, ela fica sorrindo. E é assim que nós vamos finalizar a nossa peça. Veja só. Eu espero que você tenha gostado de aprender a confeccionar essa peça. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação logo abaixo. Deixar o seu comentário. E se você fizer peças usando as aulas aqui da Fial e produtos Fial, coloque a hashtag Sou Fial para podermos ir até lá ver a sua arte. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau, o que vai ser? Tchau, o que vai acontecer. Tchau, tchau.